Bom dia senhores, vamos ver agora como se faz a regulagem no motor CHT no sentido de reparar o batente da aceleração e colocar ele na velocidade certa de 1000 RPM no motor CHT. Primeiramente neles é só tirar essa parte aqui para facilitar a manutenção, essa parte aqui que pega do ar aqui do carro. Tirou, aí fica fácil de reparar ali o batente do carburador. Lembrando que esse carburador ele é um 460. Os sensores da paravelha aí agora, o batente do parafuso, ele fica aqui atrás. Só colocar uma chave de fenda e os senhores ouvirão a rotação ou baixar um pouco ou aumentar. Olha, vou baixar um pouco, não sei se vai dar para escutar pelo barulho. Veja bem, aqui é um Weber, Weber 460. Então o controle dele da rotação é no batente da aceleração aqui, bem aqui. Vocês viram? Tira a capa proteção do ar para poder manusear melhor. E vai girando, olha. Vai girando, olha. Vai cheio para a flor. Não sei se está para escutar aí o barulho, mas o barulho está diminuindo. Certo? Porque a mistura de ar e combustível é aqui atrás. Certo? Vou mostrar para vocês hoje. Então, baixei a rotação, certo? Agora, combustível é aqui. Esse parafuso aqui, olha. Certo? Só que aqui no meu, a regulagem ar-combustível está boa já. É só aflachar um pouquinho e apertar. É combustível, ar-combustível, a mistura. Muito bem. Então, o que é que falta? Que seria a rotação. Que o correto é 1000 RPM. 1000 RPM dá para perceber pelo ouvido. Ele não vai ficar batendo pilo e nem vai ficar muito acelerado. Não sei se está para os senhores escutarem o barulho, mas já viu que o motor está correto. Eu tinha deixado ele acelerado e agora ele está na batida normal. Correto, senhor? Então, não é difícil regular no motorzinho a carburação Weber 460 do Sport ou qualquer motor que tenha, seja CHT e carburação Weber 460, ok? Está na velocidade normal, mais ou menos 900 a 1000 RPM por minuto. E é isso aí. Não tem mistério no Weber, ok?